Peça a qualquer fã de MMA uma lista dos maiores nomes dos pesos pesados de todos os tempos. As chances são enormes de você ter no pódio, ou até mesmo na primeira posição, o russo Fedor Emelianenko. E não importa se a pessoa acompanha o MMA desde os tempos de Pride ou não, Fedor virou uma espécie de Bjorn Borg, Joe Montana, Cruyff ou Bill Russell. O nome daqueles históricos da modalidade que qualquer pessoa que se interessa minimamente e procura estudar e conhecer vai acabar esbarrando mais cedo ou mais tarde e reconhecendo o seu valor. Isso não é injusto, realmente o Fedor marcou uma geração. Ele foi dominante como poucas vezes se viu no esporte durante anos, chegando a ficar quase uma década invicto no MMA, até sofrer uma das derrotas mais marcantes do esporte, ao ser finalizado por Fabrício Verdun no Extinto Strike Force. Havia ali ainda um componente da jornada do herói. O último imperador era sempre mais baixo, menos vistoso fisicamente, comia o pão que o diabo amassou, levava atrás dos seus adversários, mas sempre prevalecia. Tão certo quanto a presença de Emelianenko numa lista de tops pesos pesados da história, é uma pergunta que sempre vem à tona quando o seu nome é mencionado. Por que Fedor jamais competiu no octógono do UFC? A resposta, pelo menos pra mim, está em uma completa incompatibilidade. Fedor é possivelmente o maior expoente de uma organização, de um modelo e até mesmo de valores com os quais o UFC buscou romper imediatamente após se estabelecer de forma significativa. Calado, introspectivo e até mesmo avesso aos holofotes, ele nunca quis que a sua personalidade ou mesmo a sua imagem pública se sobrepusessem àquilo que ele fez dentro do ringue. Inclusive, há uma história muito divertida e impossível de ser verificada que envolve o ex-desafiante ao cinturão do UFC, Frank Trigg. Trigg jura de pé juntos que Fedor fala inglês perfeitamente, ou pelo menos bem o suficiente, mas se recusa a fazer isso de propósito em entrevistas e publicamente para manter a sua descrição. Não é que é impossível uma personalidade como essa prosperar em um ambiente de superexposição e criação de conteúdo como o que a gente vive hoje nos esportes. A questão é que para que isso aconteça, deve haver pelo menos o mínimo de investimento por parte do indivíduo e também de forma institucional, o que nunca rolou. Outro ponto de desarmonia muito importante nessa história é entre Fedor e a principal figura do Ultimate, o presidente Dana White, como ficou claro na fala do russo durante o Media Day do Bellator Moscou, que rola nesse sábado e ele faz a luta principal contra Tim Johnson. Na entrevista ele disse, Eu sei que a fala pode não parecer muito grave, principalmente diante do tipo de coisa que a gente escuta por aí sobre a mãe dos outros e o que a mãe dos outros faz para ganhar dinheiro. Mas pensa comigo, desumanizar uma pessoa é provavelmente uma das coisas mais graves que dá para se dizer. Não é apenas um ato por impulso, é uma reflexão, um caso pensado, um desacordo que não dá para resolver nem com um copo de cerveja e 10 minutos de papo. E honestamente isso não me espanta tanto, afinal de contas falamos de homens de origens e mentalidades quase que diametralmente opostas. Eles são praticamente da mesma geração. O Dana White é cerca de 6 anos mais velho, mas nasceram em lados opostos da cortina de ferro. Seus desenvolvimentos e trajetórias também seguiram caminhos distintos. E quando há um Grand Canyon assim de distância entre duas partes, a menos que haja muita empatia e boa vontade, é difícil que haja diálogo. E isso não parece vir de nenhum dos dois lados. Prova disso foram os resultados catastróficos das negociações para que Fedor fosse para o UFC, que culminaram com o russo primeiro lutando no evento Affliction e depois no Strike Force, na época presidido por Scott Coker. Homem de negócios como é, Dana White chegou a dizer que estava obcecado com a contratação de Fedor. Mas obsessão não quer dizer que ele vá ceder nas negociações. E as tratativas foram sumariamente encerradas após exigências de Fedor e do seu empresário e sócio, Vadim Finkelstein. Eles queriam maior participação nos eventos em que Fedor competisse e até mesmo fazer copromoções entre o UFC e a organização russa M1 Global. Esse corporativismo acabou fazendo com que os negócios não avançassem. O curioso é que mesmo que o fardo financeiro pudesse ser pesado, Fedor mostrou recentemente que há também contrapartidas e benefícios envolvidos. Basta lembrar que a patota do Fedor que chegou ao Bellator, atual casa do último imperador, conta com nomes como o campeão dos meio pesados Vadim Nenkov e o campeão interino dos pesados Valentim Moldavski. Por outro lado, o card do Bellator Moscou, que eu citei mais cedo, vai ser basicamente um amigos do Fedor contra o mundo. Certamente, tal tipo de concessão ou mesmo oferta de poder de barganha jamais passou pela cabeça de Dana White. E por isso mesmo, sem disposição de se encontrar o meio termo, jamais vai se haver consenso. A grande questão aqui é que assistir Fedor lutar hoje é basicamente fazer um grande exercício histórico. E para aqueles que o viram lutar na Era de Ouro do MMA, é também relembrar e reviver os momentos que muitas vezes formaram essa paixão que tem com o esporte. Para quem se juntou à comunidade do MMA há menos tempo, é sempre uma boa oportunidade de fazê-lo e daqui a uns 10, 20 anos dizer Eu vi Fedor e Melianenko lutar. Aliás, nesse sábado, a partir das 16 horas, para quem ligar a TV ou assistir pelo Star Plus, que vai estar com o sinal aberto mesmo para não assinantes, ainda tem um bônus. Ver Fedor lutar com os comentários de Renato Rebello. Outra oportunidade como essa, só na próxima passagem do Cometa Halley. E é isso. Dessa forma, então, coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí quais são as suas lembranças da carreira do Fedor e Melianenko e se você está animado ou não para ver o último Imperador lutar no próximo sábado contra o Tim Johnson no Bellator. Se você ainda não é um wrestler All-American, clique no botão azul que fica bem embaixo aqui do vídeo e junte-se ao nosso clube de membros. Você ajuda o sexto round a continuar crescendo, participa de conteúdo exclusivo e também concorre às nossas camisetas exclusivas. Ah, se você gostou do vídeo, gostou desse assunto um pouco mais histórico, dessa abordagem e também é fã do Fedor, dá um like no vídeo porque ajuda a espalhar a palavra do sexto round por aí, beleza? Eu vou deixar aqui em cima um link para a última resenha do meu amigo Renato Rebello para você maratonar o sexto round nessa sexta-feira, beleza? Valeu, um abraço e até mais!